A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DECIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Están rodadas there abajo ¿Cuántos? 2 ó 3 que se rodaban No hagan rodar más piedras Pero puede No hagan rodar más piedras No hagan rodar más piedras Quem está? Não, ele já está saindo. Ele já está saindo. Ele já está saindo. Ele já está saindo. Ele vai parar mais bem. Ele não está para antes. Ele se acostou. Seguro. Não, não vá para a casa. Ele vai para a patina. Não vá para a casa. Não vá para a casa.